Com esse assunto, está aqui comigo o doutor Silvio Mendes, porque o prefeito vai encaminhar para a Câmara um projeto de lei que reunifica os órgãos de saúde. Fundação Municipal de Saúde, Fundação Hospitalar e Secretaria Municipal de Saúde. Doutor Silvio, boa noite. Boa noite, Pedro. Obrigado pela sua atenção. Boa noite a quem nos assiste. E como é que vai ficar o nome? É Fundação de Saúde ou Secretaria Municipal de Saúde? Pedro, isso aí foi uma experiência que o prefeito Firmino Filho fez. Até por ser ex-gestor também do sistema público, e como economista que ele é, no sentido de melhorar a prestação de serviços. Melhorou alguns aspectos e outros não. Então ele decidiu que voltava à estrutura administrativa anterior. O SUS funciona em rede e com hierarquia, então sem fragmentação de gestão. Então isso aí eu acho que está bem, está lógico. E também nesses tempos que nós vivemos de crise, não só política, não só ética, nós vivemos uma crise financeira. Como você não se vê, né? O país todo, que causa grande sofrimento a muita gente. Desemprego. E o SUS, ele é, eu não considero despesa nem gasto, ele é investimento nas pessoas. É preciso, o doutor Adib Jateni, ele dizia uma frase muito própria, dizendo que o maior defeito do pobre é que ele só tem amigo pobre, que não abre porta de banco, não consegue financiamentos, não tem privilégios. E eu acho que ele tem razão, ele foi um grande médico, ministro da saúde. Então, ao unificar, ao extinguir, o Firmino está extinguindo duas secretarias, voltando a ser apenas uma, eu acho que está correto. Você reduz também despesas de atividade de meio na burocracia pública, que emperra ou atrasa às vezes um atendimento que deve ser mais rápido. Então, existem também esses aspectos e eu acho que é próprio do tempo que nós vivemos. Bom, o senhor passou por lá, conhece muito bem a estrutura e como funciona. Qual é o seu planejamento? O que o senhor vai modificar? Qual é a novidade que o senhor vai levar para lá? Eu tenho percebido aí alguma dificuldade na questão da regulação das consultas. Essa interação com a capital, com o interior, o SUS. O senhor pretende mexer nisso aí? Pedro, isso é uma questão complexa, que precisa ser bem discutida, precisa ser bem refletida. Nós fizemos, nós tivemos a oportunidade de criar essas centrais de regulações. Não sei se você lembra... É, foi a sua gestão. ...daquelas filas vergonhosas que tinham na Praça João Luiz. Eu trabalhava lá, eu sou do Ministério da Saúde. Fui, sou aposentado. Depois esconderam lá na Benjamin Constante. Enfim, com as várias denúncias que ninguém, nem a Polícia Federal dava jeito, na venda de consultas, de exames, de pessoas que não têm alternativa, nem têm um plano de saúde. Então nós conseguimos fazer essa central, que durante muito tempo resolveu esse problema. Nós levantamos toda a capacidade instalada do SUS em Teresina, seja pública, privada ou filantrópica. E o excedente foi oferecido para os municípios do interior. Inicialmente 46, mas hoje todos os municípios do Piauí, todos, têm o poder de acessar a central para as questões de consulta especializada e das internações hospitalares que são feitas, e essa regulação é feita pelo Estado, na rede pública estadual. E ao longo do tempo, foi aumentando, crescendo a prestação de serviço. Para você ter ideia das dificuldades desse período, eu passei 10 anos lá. Quando eu cheguei à fundação, ela tinha 1.056 funcionários. Hoje tem mais de 11 mil funcionários. Agora é? E com uma demanda crescente, com reclamações. Por quê? Eu acho que precisa de uma nova mexida nessa história. Se desconfia, eu acho que aí não carece até de querer investigar, porque aí se vê a questão policial, é que algumas pensões em Teresina têm acesso à central. Então isso é um negócio... Olha, isso é muito grave o que você está dizendo aqui. Muito grave. Mas existem remédios mais simples, por exemplo. Eles têm acesso e eles fazem a regulação? É um negócio... Existe essa desconfiança de quem criou essa central. É um ex-funcionário da prefeitura, chamado Sérgio, um menino brilhante, um gêniozinho, e que agora a gente vai tentar reorganizar essa história. Mas, por exemplo, se você está começando uma nova gestão, novos prefeitos, novos gestores da saúde, o que é que nós precisamos fazer? Uma nova pactuação disso. Repactuar esse... Que serviços Teresina pode oferecer? Como é que será essa oferta e como é que será esse acesso? Como é uma coisa muito simples, não é nada extraordinário, é que cada município vai cadastrar um, dois, três, quantos computadores forem necessários, para só esses computadores com o IP. Como o sistema bancário faz? Então apenas esses computadores terão acesso à senha para agendamento. Qual a importância disso? Porque você respeita as pessoas, uma pessoa que vem do interior, de qualquer que seja o interior, ou até de Teresina, muitas vezes não consegue marcar uma consulta e tem necessidade, nem tem dinheiro para pagar, nem plano de saúde, nem uma consulta. Então olha como é uma coisa simples. Olha que coisa óbvia. Uma pessoa que vem do interior, geralmente pessoas de poucas posses financeiras, se ele sair da sua cidade com a consulta marcada, com o exame marcado, ele pode chegar e voltar no mesmo dia. Não é um dia. Não é simples? Não sai mais barato? E com certeza com mais respeito, ele está sendo respeitado na sua dignidade primária, que é o direito à saúde. Então será feito isso. E será feito um novo pacto dos municípios do Piauí inteiro, porque Teresina atende todo mundo. E o cidadão não quer saber se isso é da prefeitura de Teresina, se é de Picos, se é de... Não interessa. Ele quer ser atendido no direito que é constitucional. Então isso será feito. Então o senhor quer que manuseia esse trabalho lá no interior? Não, aí o município, ele decide. É o secretário de saúde ou a delegação dele? Alguém faz. Alguém faz. Nessa repactuação pode mudar também a senha? Ah, será mudada. Será mudada, né? Com certeza. E será cadastrado o computador que o município... Vai ser esse computador... Só aquele vai ter acesso. Só aquele terá acesso. Como se faz na sua conta do banco? Na bancária. Sem nenhum trauma. E evita atravessador e pessoas com desvio de conduta. O que mais o senhor vai ter de mudar na saúde? De fora olhando assim. Pedro, eu tinha decidido ficar distante. O senhor me falou uma vez, né? Não tinha nenhuma, absolutamente nenhuma... Portanto, meu conhecimento ainda é... Eu estou reaprendendo isso. Tenho tido algumas informações. Mas é preciso que a gente... O que é que a população reclama? Olha só. Teresina, a prefeitura de Teresina está gastando 30, quase 34% das suas receitas com a saúde. E crescendo. Então, o que a lei manda é um mínimo de 15%. Teresina está gastando mais do dobro. Não é? O primeiro ponto. Mais do dobro? Mais do dobro. Para você ter ideia, o prefeito Firmino Filho me dizia que a folha de pagamento da prefeitura dos servidores está em torno de 78, 79 milhões de reais mês. A saúde consome 48 milhões. Quer dizer, mais da metade. Mais da metade. Olha outro dado que assusta. Quando nós tivemos a oportunidade de construir o HUT, que serve o Estado inteiro, O HUT tem 13.500 metros quadrados de área construída. Ele é equipado e a construção civil custou 26 milhões, um pouco menos de 26 milhões de reais. Pois para manter hoje o HUT funcionando, o HUT custa 28 milhões de reais. O custo do HUT funcionando é maior do que o que foi consumido na sua construção. Qual é o problema disso? É que o governo federal, eu estou falando do governo atual, o governo passado, o outro de trás, todos os governos transferiram, perguntei a qualquer prefeito, eles transferiram responsabilidades da saúde, da educação, da assistência social e outras para os municípios e para os estados e não teve a preocupação de garantir o recurso financeiro suficiente. Por exemplo, eu sou médico do Ministério da Saúde aposentado. Quando eu me aposentei, quem repôs a minha vaga foi o município de Terezinha. Então, isso é absurdo. Ninguém se sustenta desse jeito. É impossível. E isso não é correto. Mas nenhum governo federal, o Ministério da Saúde, nunca fez isso com nenhum município. Então, essas coisas não são corretas. Aquela história do SUS foi resolvida, do cartão? Qual delas? Do cartão que vende fora e tal, de uma cidade diferente. Pedro, eu peco por ser muito sincero. Olha, existem duplicidades de cartões aqui em Terezinha. Como existe em vários municípios, no país inteiro. Duplicidade e consegue clonar o cartão? É outra questão. É outra questão técnica de informática que nós vamos corrigir. Por quê? Porque se eu tenho, em vez de um cartão, se eu tiver 10 e tem gente que tem 10, o que é que acontece? Ele pode fazer vários registros. Ele pode receber... Como é que consegue ter 10? Rapaz, só pode ser uma quadrilha. Tem que ter gente que faz esse tipo de coisa. Isso é um caso de polícia. A polícia também não resolve. A gente tem que resolver a causa, para evitar um defeito. Mudar sempre. Não é tão difícil de resolver. Não, né? O senhor vai mexer nesse respeito? Não. Nós sempre mexemos. Nós não fizemos na central? Como é que se faz isso? Não adianta porque não tem segredo. Vai ter que ter um servidor, em cada unidade de saúde do município, vai ter que ser um servidor único. Só ele vai ter autorização de acesso a fazer um cartão. Certo? E se ele fizer uma coisa falsa, ele será rastreado. Rastreado. Se fraudar. Aparentemente simples, né? Uma coisa simples, né? Eu quero convidar o senhor, para o senhor olhar aquela manchete bem ali. Bota aí, no ar. Olha aí essa manchete. O senhor confirma isso aí? É o Feitosa Costa. É o Feitosa Costa dizendo. Silvio Mendes assume saúde, e será candidato a deputado federal. Meu querido amigo Feitosa, isso é falta de assunto. Ah, é? É. É o Feitosa. Não, não tem possibilidade. Diz o texto aqui, atendendo principalmente aos apelos do senador Ciro Nogueira, o ex-prefeito Silvio já aceitou comandar o Silvio de São Terezinha, e será candidato a deputado federal em 2018. Bom, para eu aumentar lá que a história está aí, o Ciro realmente, nós conversamos, eu sempre converso, eu gosto do Ciro, e ele veio com essa história, disse, Ciro... Ah, tem um fundo. Tem, 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 mas você não tinha me dito. O repórter não... Não, não foi, é verdade. Quando ele falou isso, ele disse, olha, Ciro, eu não tenho esse perfil. Quem faz gestão pública, ele tem que se dedicar àquilo que ele sabe fazer. E aprender mais para fazer melhor. Se toda a população de Terezinha, ele disse, não, mas você tem que... Eu não tenho esse... A vida política partidária, eu me ofereci a última vez, e não fui aceito. Não foi assim? Eu perdi uma eleição. Então, nada disso. Quando a gente perde, a gente aprende mais. Então, saí, o Firmino agora me convenceu a voltar. Eu estou voltando por convicção, por achar que eu posso ajudar em alguma coisa, que a gente pode melhorar. E esse é o desafio principal. Mas, nenhuma possibilidade. E eu disse para o Ciro, na época que ele falou essa história, disse, olha, Ciro, se a população, todo dia do Piauí, por unanimidade, e ela não é burra, para fazer unanimidade, votasse em mim para ser deputado federal, eu ia agradecer muito, mas eu não serei. Não tenho nenhuma possibilidade. Eu não tenho esse perfil. É, o senhor nunca gostou de ficar para a posição, não, é? Não. Não tem que eu gostei. Mas, você fala, o que é que vai fazer? Tem uma novidade. Pois não. Por favor. Olha só, conversando com o Kleber, Montezuma, a educação de Terezinha, na rede, as escolas no município, que tem diminuído o número de matrículas por alguns fatores. Primeiro, por algumas famílias, graças a Deus, ter aumentado o poder aquisitivo e colocado seus filhos na rede particular, na rede privada. Ótimo, né? O que não quer dizer que a escola pública não seja boa. Os exemplos estão aí. Estão aí. Na rede, Terezinha tem o melhor ensino fundamental do Nordeste, terceiro do Brasil. Não é pouca coisa. Eu acho que essa é a maior obra da gestão tucana de todas elas, né? Do professor Ló, do Chico, É um legado, né? É, eu acho que esse é o... E que não aparece tanto, infelizmente, né? Então, o Kleber identificou, lá na educação, que existe, são hoje 65 mil crianças que estudam nas escolas municipais, então, de 1.800 crianças que têm alguma deficiência auditiva, visual ou intelectual. Quer dizer, a criança que é hiperativa ou de uma coisa chamada de rilexia, que é aquela criança que não consegue se concentrar naquele, na sua tarefa, na sua coisa. Qualquer dessas dificuldades diminui a possibilidade do aprendizado. Interfere. Antigamente, a gente era chamado de burro, que a gente tinha rilexia. Hoje, não. A ciência... É corrigível, corrigível. Claro, mas a ciência não pode ser tratada igual às outras. Então, hoje, na mensagem que o prefeito mandou para a Câmara, tem a criação de um serviço, uma diretoria específica para isso. Vai ser uma equipe multiprofissional, tem que ser assim, com psicólogo, pedagogo, pedagogo, fono de aula, pedagogo. E vai ficar, naturalmente, na própria, está na estrutura da saúde, mas a educação é quem tem que focar, porque ela... Essa identidade, essa identificação dessa criança é feita ou pela família ou pelo professor. Aqui, não tem censura, mas você viu que belo exemplo ontem foi colocado na abertura do Fantástico? Quer dizer, uma criança surda que não se integrava na escola, era discriminada, vivia sozinha, e uma professora simples, com a boa vontade dela, aprendeu Libra, a linguagem do surdo, para poder se comunicar com ela, mas não resolveu. Olha só que corra bonita. Ela convenceu os colegas da criança, a classe inteira, a aprender Libra, e interagir. Que maravilha, né? A Maria, falei, tá bom, vamos aguardar então que dê certo tudo isso, eu quero deixar o senhor emocionado, o senhor, parabéns, o senhor retorno aí, a cidade agradece o seu trabalho, que dê certo tudo isso. Inscreva-se DSM, tchau. .